Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, hoje eu venho aqui passar para vocês um tutorial da nossa borda em 45, ok? Ou o famoso canto mitrado, ok? Mas eu chamo de borda em ângulo 45. Mas o nome original é o canto mitrado. Bem, aqui eu tenho o meu exemplo que eu vou usar, que eu estou fazendo uma pequena demonstração e passando o tutorial para vocês, porque muitas pessoas têm dúvida em fazer essa borda em 45, sim? Ok. As bordas em 45, né, são um pouco chatas de fazer, por quê? Estamos cortando o nosso tecido na diagonal, sim? E sabemos que as costuras em diagonais são costuras muito delicadas, né? Então, o que a gente vê aí na internet, ou qualquer revista que passam para a gente, é que, ok, temos que respeitar um quarto aqui, deixa eu botar um pouquinho mais para cá, respeitar um quarto aqui e um quarto aqui, e como fosse costurar costuras em Y, né? Ou costurar diamantes, ou costurar hexágonos, ok? Então, temos que respeitar esse um quarto aqui, senão não vai sair a nossa borda em 45, ok? Ok. E sabemos que temos que deixar umas orelhas aqui, né? E essas orelhas dependem do tamanho da borda que vocês estejam trabalhando. Um exemplo aqui. No exemplo que eu vou aqui passar para vocês, eu estou usando um quadro de 6,5 polegadas, com uma borda de 2,5, ok? Então, se eu estou trabalhando com uma borda de 2,5, se eu deixo aqui, nessas minhas orelhinhas aqui, se eu deixo 3 polegadas de cada lado, eu sei que dá para me trabalhar perfeitamente, ok? Então, eu estou trabalhando com uma borda de 2,5 polegadas, então, se eu deixo 3 polegadas em ambos lados, e mais o comprimento que eu estou trabalhando, eu tenho que somar os comprimentos e mais a borda que eu estou trabalhando, ok? Então, se é 2,5, eu ponho 3. Se é outro exemplo, se é 4, eu ponho 5. Sim? Então, dá para me trabalhar perfeitamente. Ou, caso, eu posso deixar um tamanho maior, ok? Então, aqui, voltando aqui, muitas pessoas, como eu também, quando eu tenho pressa, eu faço dessa maneira, né? Que é a maneira que eu falei no princípio, né? Muitas pessoas, dobra aqui o trabalho, dobra aqui o trabalho, encontra a diagonal do trabalho e encontramos a linha da nossa diagonal e riscamos e prendemos isso com alfinete e costuramos sobre a linha que riscamos, né? E cortamos aqui a 1 quarto, né? Para fora, né? Não para dentro. E abrimos e a borda já está pronta, né? Vamos dizer aqui que a borda esteja pronta. Então, o que acontece? Dessa maneira, que a gente faz assim, dobrado assim, corre muito risco da nossa costura em diagonal não ficar perfeita e eu não sei se vocês já perceberam que costuma ficar ou assim, sim, ou esse bico aqui fica torto, assim, como dizer assim, fica como uma curva, né? E quando a gente vai acolchoar a nossa borda não fica assim, exata, como está essa. Ok? Se vocês percebem aqui, a minha borda não está nem para a esquerda, nem para a direita e está exata na diagonal. Ok? Então, eu vou aqui passar para vocês como trabalhar com borda em 45. Porque, assim, muitas pessoas me perguntam por que a sua borda fica exata, né? Mas, quando eu não usava essa técnica que eu vou passar para vocês agora, eu fazia essa assim. e sempre aqui me ficava ou muito puxado ou para a esquerda ou para a direita e sempre quando eu ia acolchoar o meu trabalho ficava como mais ondas aqui e fica uma bomba aqui, né? Vamos dizer assim. Então, vamos aqui dar início ao nosso tutorial. eu aqui como é um pequeno exemplo eu não estou trabalhando sobre um trabalho mas fazemos de conta que isso seja um trabalho e vou usar bordas de 2,5 polegadas. Então, eu já tenho o topo do meu trabalho e vou colocar a minha borda. Antes de eu colocar a minha borda eu tenho que marcar tudo todas as esquinas do meu trabalho a 1 quarto de polegada as 4 esquinas. Eu vou aproximar um pouco para que vocês vejam que fica esse quadradinho nas esquinas. assim? Ó. Então, aqui eu tenho o meu trabalho eu já tenho a metragem da borda que eu vou trabalhar vou trabalhar da seguinte maneira vou encontrar o centro do meu trabalho assim? E também vou encontrar o centro da borda que eu vou trabalhar. encontrando aqui o centro eu com o auxílio de alfinete ou agulha eu vou colocar em toda eu vou colocar tondo em toda borda os alfinetes ou agulha. Ok? Eu vou dar uma pequena pausa vou colocar as minhas agulhas e mostro para vocês como vai ficar. Bem, eu aqui eu já fixei as minhas agulhas sim? Em ambos lados eu vou aproximar um pouco para que vocês possam ver eu fixei as minhas agulhas e vou costurar deste lado e vou começar a minha costura do pontinho desse X até o pontinho desse X então por isso que eu coloquei as minhas agulhas para que o meu tecido já não corra e eu tenho a margem exata da costura. Ok? Então eu já coloquei em ambos lados vou para a minha máquina costurar e volto com vocês. Eu aqui eu já costurei ambos lados sim? Respeitando aqui o meu X de 1 quarto de polegada e lembrando que também estamos costurando a 1 quarto de polegada. Ok? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deitar essa minha borda suavemente não é preciso pressionar tanto assim? E vou fazer o seguinte vou dobrar esse ó e vou agora dobrar na diagonal e vou fixar com o alfinete ou agulha ok? Vou dobrá-lo e depois dobrar na diagonal vou fazer isso em ambos lados ok? Ó venho aqui dobro dobro e dobro novamente na diagonal por que eu estou fazendo isso? Porque eu dependo desse meu espaço para entrar a próxima borda livre né? e para que também na hora que eu estiver costurando não me atrapalhe na minha costura né? Bem eu aqui eu já dobrei vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no meu início né? Eu vou encontrar aqui o meu centro e a minha próxima borda também vou encontrar o centro da minha próxima borda já encontrei e vou com o mesmo procedimento das minhas agulhas ou alfinetes vou dar uma pequena pausa e volto com vocês já com as minhas agulhas colocadas colocadas eu aqui eu já coloquei as minhas agulhas sim vou mostrar aqui para vocês ó e aqui na segunda na segunda borda que a gente vai colocar procuramos prender a nossa borda mais ou menos a um oitavo aqui para que isso não se mova e nem corra na costura ok? então se vocês percebem ó na primeira eu não fiz isso mas na segunda sim eu fiz isso para que isso não me corra ó então ó eu fiz aqui também ó se vocês percebem ó como um oitavo sim? e aqui também nessa e aqui também nessa sim? então agora eu vou costurar respeitando aqui o meu xizinho com xizinho ok? e já volto com vocês aqui eu já costurei não? já retirei minha agulha vou dar uma leve deitada aqui não? vou retirar as minhas agulhas que eu coloquei para fixar este e aqui eu já tenho a minha bordas quase quase prontas né? entre aspas ok? como eu tinha comentado no princípio né? todos aprendem fazer este assim sim? encontra aqui e risca e costura sim? mas eu hoje já não trabalho mais com este método sim? porque este método não me dá um bom resultado né? como eu expliquei para vocês no princípio né? agora temos que ter um pouco de atenção não está difícil mas só um pouquinho de atenção ok? e vocês vão ver que a borda de vocês vão sair perfeita né? nem mais e nem menos nem torta né? ok então o que vamos fazer? as bordas temos que fazer uma por uma não podemos já botar o finete arriscar em nada em todas temos que seguir essa ordem uma por uma sim? então o que vamos fazer aqui? ó eu vou tomar a parte avessa a parte do avesso sim? e vou dobrar ó sim? dessa seguinte maneira ó encontrei aqui a ponta desse ó a ponta desse e venho aqui ó eu dobrei dessa seguinte maneira sim? eu não dobrei dessa maneira que a gente faz o tradicional ó as dobras estão diferentes sim? aqui se vê avessos com avesso e aqui se vê direito com as bordas dobrada para dentro com o lado avesso sim? então novamente aqui na sequência meu trabalho está no direito vou colocar para o lado avesso e vou tomar a minha esquina com essa sim? bem aqui a minha diagonal diagonal e vou colocar dessa assim dessa forma né? sim? eu dobrei na minha diagonal mas o meu trabalho está para a direita minhas bordas estão para dentro sim? ambas ó sim? então depois que eu encontrei essa essa minha diagonal para isso não correr se a gente passa o dedo aqui a gente sente a nossa diagonal né? então o que vamos fazer nessa diagonal vamos colocar o alfinete ou agulha sim ó como a borda está pequena temos como controlar ela na mão mas quando a borda é grande a gente tem que fazer com ela aqui ó tipo assim ó eu pressiono aqui e enfio meu alfinete e seguro meus quatro tecidos né? que são a dobra desse e as minhas duas bordas ok? o segredo dessa borda é isso o ângulo 45 não pode se mover porque se o ângulo 45 se move a borda fica torta ok? então ó eu já fixei aqui eu vou botar a minha borda certinha ó com os cortes que eu fiz que foi de dois e meio e vou passar aqui o dedo ou a mão e vou colocá-los também juntinhos e alfinetes ou agulha né? vou como estabilizar ele né? pra que ele não se mova e se vocês trabalhem com a agulha essa de miçanga vocês podem ficar tranquilo que não vai interferir em nada na nossa máquina não é preciso retirar eu aqui ó eu já fiz aqui já estabeleci que eu digo fixei então já não tem como se mover então como já não tem como se mover deixa eu desce um pouquinho pra explicar o que eu vou fazer a gente teve uma margem de costura a gente teve uma margem de costura aqui ó deixa eu botar aqui aqui que foi de um quarto sim um quarto de polegada eu vou tomar minha régua em ângulo 45 e vou botar sobre essa costura assim ó venho aqui com o meu ângulo em 45 ó 45 e vou botar sobre a minha costura estou no ângulo 45 estou no meu ângulo 45 botei sobre a costura e se vocês percebem o nosso ângulo 45 fecha aqui ó em 90 e isso está exato na dobra que eu fiz ok aqui vai ser 90 e em 45 sobre a linha que costuramos sobre a margem da costura que costuramos e se vocês percebem aqui ó fica um triângulo um triângulo exato que é um ângulo 45 ok vou riscar sobre essa margem ó eu botei sobre a costura mais aqui ó aonde eu comecei a minha costura é onde vai estar a régua sim para me traçar na diagonal ó eu venho faço traço aqui na minha diagonal e se vocês percebem fica ao contrário não fica como esse que a gente faz assim que risca aqui e costura aqui mesmo não ele fica para dentro ok eu vou aproximar mais para que vocês vejam ó como fica assim ó eu aqui eu respeitei a minha costura está fixado isso não tem como se mover sim e está dobrado dessa maneira sim eu agora vou costurar do ponto dessa costura para fora sim e aqui quando eu estiver chegando aqui eu vou usar um pedacinho de retalho para que quando eu for retroceder a costura isso não me faça assim ó esgace ok então eu já volto aqui com vocês eu aqui eu já costurei da minha diagonal ok vou retirar as minhas agulhas ou alfinete ou o que vocês preferirem já retirei todas já então agora sobre essa margem que nós traçamos eu não costumo deixar um quarto por que um quarto porque quando eu abro a costura essa borda se está um quarto se vai ceder e não vai ficar perfeita eu deixo entre três oitavos ou meia polegada ok então aqui eu vou botar sobre a linha que eu traçei a três oitavos ok e corto cortei sim a três oitavos vou primeiro abrir uma envelope vamos dizer assim o meu chapéuzinho esse de jornal que a gente faz quando é criança né primeiro venho aqui né dou uma leve massagem abro minha borda assim e encontro aqui abro aqui o centro também depois que eu abri esse centro da costura eu venho com meu dedo e deito esse aqui esse depois que eu deitei ele eu venho levemente abrindo a minha costura e quando eu virar eu tenho a minha borda e se vocês percebem ó elas não tá nem puxada pra um lado nem puxada pra um outro nem torta pra um lado nem torta pra um outro eu deveria ter colocado um tecido liso pra que vocês vejam possam ver melhor porque como o tecido traz estampa dá a impressão que a borda não está perfeita mas sim está ó ela não tá nem puxando nem pra um lado nem pro outro sim vou repetir novamente a sequência ok ó eu aqui do meu lado avesso eu vou encontrar aqui ó encontrei a minha diagonal lembrando que a borda tem que ficar dessa seguinte maneira ok e aqui vou fixar pra que isso não se mova depois que eu fixei eu vou juntar aqui toda a minha borda essa nem que ele fique nem mais nem menos fixa vou fixar ela aqui estabelecer ela aqui pra ela que ela não se mova ok então depois que eu já fiz isso eu vou pegar o meu ângulo 45 da minha régua venho aqui ó 45 e coloco sobre a minha linha de costura que eu costurei lembrando que a pontinha aqui ó no final do nosso 45 você tem que estar sobre a nossa costura e a linha do 45 sobre a costura e a nossa diagonal aqui vai dar em 90 depois que eu já tenho isso eu venho aqui e traço uma linha nessa linha que é 45 traçamos para dentro não para fora e agora eu vou costurar sobre essa linha que eu tracei aqui eu já costurei sobre a linha que eu tracei não e vamos cortar a 3 oitavos sobre a margem traçada não ou meia polegada para que a nossa borda não corra tanto não e corto novamente abrindo como fosse aqueles chapéuzinhos de barco que a gente faz de jornal ó estava assim estava assim agora abro aqui venho aqui dou uma leve massagem aqui e aqui me ficou uma linha abro a minha costura primeiro aqui e deito esse depois que eu deitei esse venho levemente abrindo a minha costura e aqui eu já tenho uma outra borda ok e se vocês percebem pela marcação que a gente fez aqui no nosso trabalho fica de acordo ao ângulo 45 está exato ok agora outra coisa a maioria das pessoas termina o trabalho e quando chega termina o trabalho e vamos passar o nosso trabalho as bordas não se passa vamos dizer assim se passa mas vamos dizer assim não estamos passando jeans vamos dizer assim porque eu vejo que muitas pessoas trabalham assim o bloco aqui ficou faltando um pedaço então a gente pega o ferro e vamos passando 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 que ele vai crescer não o bloco o bloco não vai crescer simplesmente vai ceder o tecido e quando forem acosturar o seu trabalho vai ficar assim uma bomba assim sobre o seu trabalho e o que vai acontecer quando passar a máquina essa bomba vai estar assim e quando fazer um movimento na máquina isso vai fazer uma pence assim ok então já sabemos não estamos passando jeans os blocos depois quando a gente está executando os blocos os blocos a gente passa da seguinte maneira pressionando 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 ok não passamos com vontade simplesmente deitamos as costuras ou se já estão abertas é para acabar de deitar as nossas costuras agora sim quando a nossa costura já está pronta aí a gente passa assim com vontade mas não com tanta vontade então agora as bordas como passar as bordas as bordas também o nosso limite para passar a borda é aqui aqui não chegamos com o nosso ferro aqui porque se chega com o ferro aqui o que vai acontecer como esse tecido está por um lado que ele cede né que é o fio do tecido como se diz né que fica igual um elastiquinho se a gente passa o nosso ferro com vontade aqui isso vai ceder e vai ficar assim ó ok e isso também na máquina para acertar na máquina na hora de acolchoar isso nossa isso dá uma dor de cabeça do caramba né então sabemos agora depois que o nosso trabalho está feito como os mãos passaram as nossas bordas nesse pedacinho aqui e vamos pressionar ó pressionar 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 e o nosso trabalho vai ficar perfeito eu vou dar uma uma pequena pausa agora porque eu vou passar o meu para que vocês vejam como ele vai ficar bem eu aqui eu já dei uma leve passada se vocês percebem não fica nada fora do lugar minha borda não fica bailarina nem ondulada os meus ângulos em 45 ficam exato sim e tentam fazer dessa maneira sim que vai dar um bom resultado para vocês aí e eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e a gente se vê aí no próximo vídeo né ah mas antes de eu finalizar o vídeo eu sei que vai ter pessoas que vão perguntar como fazer essa borda aqui ó não está difícil né e eu dando a explicação acho que não vai ser preciso passar o tutorial porque isso aqui é um outro projeto que eu estou fazendo aí ok essa borda aqui se vê como um detalhe né aqui se vê como um marco marco de um quadro né dizendo assim vamos cortar tiras de sete oitavos sim depois que eu cortar essas minhas tiras de sete oitavos eu vou dobrar ela assim na metade ao meio né vou dar uma leve passada primeiro eu vou costurar a um oitavo não a um quarto primeiro eu vou costurar laterais primeiro laterais e retirando aqui ó cortando o excesso e depois superior e inferior e retirar o meu excesso depois que eu já tenho isso feito vou pro meu ferro pressiono não passo senão vai ficar muito grande ok e depois eu faço a mesma sequência da nossa borda essa em 45 ou canto mitrado ok eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo tchau tchau Obrigado.